Prestem atenção nisso daqui. Prestem muita atenção! Eu estou falando que agora eu estou falando que eu não estou falando, tá? Cara, eu estou falando que eu não estou falando de processo. Eu não estou falando que eu não estou falando de processo. Eu estou falando que eu estou falando de uma terceira ou quarta vez para falar de política. Eu estou pensando que eu não estou falando de uma nova reforma negativa da multidessorização. Eu estou vendo isso no vídeo já que estou, Então eu estou buscando o cliente também para Stuto. Eu não vou deixar ela fazer sistema paraЕТ da 얘기를 da humanidade. Só pensaa que. Não acredito nisso, pessoal. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Vocês sabem que não vão, ninguém? Não acredito nisso. Sou menina, como se pode falar assim? Mordete, sou mim, vai já. Mordete, sou mim, vai já.